Lá ele encontra o ataque do Vila Real, é perigo agora para a área, Henrique preparado, atenção Henrique, ele está saindo do gol, voltou, opa, sem falta, Valtinho fazendo falta, Valtinho, deram um catuque nele, sem falta, ele fez uma falta, perigo para o gol, vamos ver aqui como é que vai ser isso aqui. Obrigado.